Ah, tá, eu vou sair da vila hoje, meus queridos, é hoje que eu saio dessa vila Vou me renegar, sim, já peguei minha kunai, já peguei aqui comida Comida é muito importante, é muito importante você ter comida na sua casa, entendeu? Peguei comida, peguei minha kunaizinha, tô aqui com meus poderes tudo ativado E aí, vou sair antes que alguém me veja, entendeu? Vou sair dessa vila, não quero mais ficar aqui, galera Nossa, as pessoas tão tudo vindo chata Eu não consigo virar um ninja mais forte porque não tá tendo oportunidade de emprego melhor Não quero ficar sentado, eu sou um ninja, eu quero ser um ninja, entendeu, galera? Não dá pra ficar aqui nessa vila, tô vazando, tô vazando Adeus, Konoha, adeus, eu sou renegado, saí da sua vila Eu tô começando a ficar com medo que não era pra ter saído da vila, gente Agora parece que tá tudo mais escuro, gente, ai meu Deus Ai meu Deus Então, eu tô pensando em voltar, né? Será que eu volto? Ah, não sei, eu volto ou não volto? Eu acho que eu vou... Vem aqui, garoto Ei, garoto, vem aqui, vem aqui Que isso? Anda, vem aqui Que isso? Que grosseria, oi Cheguei, ai, tudo bem? Ai, o que tá acontecendo aqui? Ignore, ignore Então, você está se renegando da sua vila, pelo que eu pude ouvir? Ah, é Então, eu tô saindo da minha vila, eu sou renegado agora Ah, ele é o renegado agora Renegado Então, você vem com a gente É, então, assim, minha mãe sempre disse pra eu não confiar em estranhos, né? E assim, pra mim, vocês são muito estranhos E me chamar assim pra ir com vocês, assim, não aparece um sequestro Ai, eu sei, você não conhece a gente Ele não conhece a gente Eu não conheço, eu sou novo, eu sou ninja novo Eu pareço estranho pra você? Parece, eu não te conheço ainda, cara Relaxa, relaxa A gente, a gente faz parte de uma organização, entendeu? O nosso trabalho é proteger a galera que se renega Então, você vai vir pro nosso grupo Por isso que vocês tem o nosso grupo Ele que tá com a roupa, galera Aham Não, mas esse daqui é porque eu encontrei um urso, sabe? Eu tive que proteger as pessoas do urso, entendeu? Entendi Mentira, é uma bijuta coelha O quê? Existe isso, biju? Existe Enfim, você vai querer vir com a gente, não vai? Nós vamos te proteger E, em compensação, você também vai nos ajudar a proteger Você vai ser forte Eu quero, eu vou com vocês Muito forte Ah, se eu for ficar forte, eu quero ir com vocês, cadê aí? É bom mesmo Então, use isto Agora você faz parte da Akatsuki Eu posso usar mesmo? Akatsuki? Qual o nome? Akássiu? Akatsuki Akashu Akatsuki 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 Supiuki Isso, Akatsuki Enfim Agora você faz parte da nossa organização Gostei, hein? Gostei Curtiu o manto, né? Curtiu, né? Foi cara Manto é brabo Enfim Tá, mas o que eu ganho com isso? Ah, você ganha... Depende Unhas pintadas de preto Ah, eu já tenho minha unha de preto já Mas assim... Qual linhagem ninja você é? De que clã? Ninguém conhece Acho que ele não sabe É que ninguém conhece, né? Acho que ele não tem clã Você tem algum poder especial? Eu tenho isso aqui Ah, ele tem o K... Ah, então ele é um Otsutsuki Interessante, interessante O que é que eu sou? Um Otsutsuki? É um alienígena, entendeu? Ah, eu não sou alienígena, não Eu nasci aqui na Terra, viu? Não vim da... Enfim, enfim Você tem poder suficiente pra vir com a gente Mas você pode ficar com isto O que é isso? Isso aqui vai te ajudar O que mais? Eu quero mais coisa, entendeu? Eu quero mais coisa Tem as outras fases também Deixa eu ver E você pode ter o meu olho Seu... O que é isso? O seu olho? Você vai me dar o seu olho? Me darei meu olho Você não tá muito apertado, não Olha aqui Não, ele tá pronto Tô gostando, hein? Tô gostando, hein? Olha tanto poder, minha gente Esse olho, ele pode levar pra outra dimensão Mas não use agora Aí a gente vai poder usá-lo depois Outra dimensão Olha Gente, que negócio forte Gente, muito obrigado pelo poder Olha Gostou, gostou, né? Eu sabia que ele ia gostar Eu sabia que ele ia gostar Ele é... Os lovatos sempre gostam Tá, e agora? O que a gente faz? Você tem alguma coisa aí pra dar pra ele? Eu tenho um negócio aqui, mas Quer pra dar pra ele? Dá pra ele, dá pra ele, dá pra ele Ele tem as coisas pra te dar Amiguinho, eu tenho isso aqui pra te dar Ó, você vai gostar Não é tão bonito, mas é legal também, ó Tem esse Esse daqui É forte Esse daqui é os mantos, sabe? É das bijus que a gente capturou Ó, logo! Que nosso zika Que que é isso? Que mais? Deixa eu ver Também tem esse daqui Que é da raposinha Raposinha? Raposinha não é do meu Hokage? Essa raposinha? É, então Mas já faz muito tempo, não faz? A... Ela não já morreu e respawnou? Então É, faz muito tempo, né? Faz muito tempo Faz muito, muito tempo Ah, testei tudo Ainda falta uma Mas a gente tem que encontrá-la ainda E você vai nos ajudar Tá Onde é? Calma aí que eu vou te dar Um, um, uma coisa aqui Pegue Ô, louco! Que isso? É uma das espadas mais É um violão! Eita Por que você não me deu um desse também? Eu também queria Você já tem a foice Você já tem a foice É verdade Criança Você pode parar de me jogar Ah, desculpa É que eu pensei que Isso aí não é brinquedo, não É que eu pensei que era moleque Vem, me siga Bora, bora Então Sabe a roupa dele que tá rasgada? Ah Ele foi atacado por essa biju Que a gente tá procurando Ah, então eu vou voltar pra casa Que eu acho que é melhor E ela está bem aqui Aí precisa da sua ajuda Exatamente Ah, pedido assim, né? Você tem poder suficiente Pedido assim Eu também ajudo, né? Que vocês são meus amigos agora, né? Exatamente Exatamente Somos amigos Mais do que amigos Somos friends É Gostei dessa defensão Olha ela ali, ó Cadê? É o Gilkey Peraí Exatamente Foi ele que a gente não conseguiu derrotar Tenho certeza? Pra mim eu tô achando ele bem fraco É porque você não viu Quando ele solta a biju dama Exatamente Tá, né? Eu tô conseguindo Ele tá conseguindo derrotar o Gilkey Ele tá conseguindo Gente, mas é pra derrotar o Gilkey mesmo? Exatamente A gente tem que capturar Isso Aqui Toma, amigo Você conseguiu Tá, mas ele era do mal Esse cara? Quem? O Gilkey era do mal? Quem é do mal? O Gilkey Não, não, não De ninguém no balão A gente fez de todas as bijus Por quê? A gente Pra gente restabelecer a paz no mundo Você quer paz no mundo, não quer? É... Quero A gente precisa de todas as bijus Entendeu? Hum, entendi Então, vem comigo Mas não é errado isso, não? Não, não, não Não, não, não Sabe por quê? Por quê? Agora, com todas as bijus Eu posso fazer isto Isto daqui, ó Calma aí Que eu tenho que juntar todas as bijus Agora, até eu tô curioso Pronto Vê o que é isto? Não Olha aqui, ó É um pergaminho Agora, é só eu Jute de voltação Que isso, gente? Corri Essa é a Jubi É a Jubi A biju de 10 caudas Meu Deus, que absurdo Ah, mas ela é fraca também, né? Já tô quase derrotando ela Johnny, Johnny, vem aqui A gente precisa derrotar ela Ô, Johnny Oi Ó Vem aqui, menino Vem aqui, menino Tá, oi O que é que você quer? Eu vou te dar isso aqui, ó Pra você derrotar ela mais fácil Ah, dá Ó, esse daqui Ô, louco, hein Poder, é? É pra você derrotar ela Agora, se pode eu me ajudar, por favor? Poder! Meu Deus O que foi isso? Você está dizendo que esse poder funciona? É, pode funcionar Vai, traduziu Poder! Funcionou? O que você fez? Eu usei o poder, uai Morri! Que poder? Relaxa, eu tenho o Kamui Venham até mim Ah, era a substituição Foi tranquilo Ficou tranquilo Me pode também, por favor? Me ajuda a derrotar ela, por favor? A gente fez a dela, entendeu? Pra salvar as crianças Ah, eu vou morrer Ela tá atacando aqui, entendeu? Que que é isso? Ela é muito forte Kamui Que que é isso? Ela é muito forte, gente Jovem Johnny Você tá bem? Eu tô bem Você é forte, entendeu? Vai, derrote ela Tô tentando, né? Tô tentando Foi quem que puxou? Foi ela? Foi, é o meu poder Do meu Kamui Eu teleportei a gente Relaxa Vai, tamo quase derrotando ela Vamos! A Katsuki Mano, ela não morre, velho É o meu frio Mas o que que você vai usar o chakra delas? É, 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 é É salvar o planeta É, exatamente O que que é isso? Cadê? É, é, pegou o chakra dela? Então, o que que é isso? Por favor Não, não Devolve Devolve Não, a gente precisa Devolve Devolve Ainda bem que era só um clone, né? Vem cá, vem cá Devolva Você não tem poder Você vai morrer se você usar? Você quer morrer? Então, eu tô me sentindo muito bem Usando esse poder Por quê? Não, mas você não pode usar ele A gente tem que levá-lo pro líder Entendeu? O líder Toma, toma Ah Muito obrigado Se for mentira Eu vou dar um tapa na sua cara Quando chegar lá, hein? Não, não A gente não tá, não A gente pode morrer ele agora A gente pode morrer Muito obrigado A gente pode morrer É, é pra dar pro líder, não? Agora eu sou o Deus Do novo mundo Começando com você Não volte nunca mais Deixa esse maluco Ai, para Deixa esse maluco pra trás Você Volta pra vir Você é o próximo Sai, maluco Eu vou destruir tudo Destrua, destrua Mas bem longe da minha vila Viu, idiota Ai, meu Deus Eu vou destruir a vila Sai Mas, gente, é o seguinte Esse vídeo eu fico por aqui Mas, de uma opressão Meu Deus, ele foi E me deixou na minha vila E falou, Zão Tchau 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 Tchau